Salve, salve moçada, tudo beleza? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Estamos aqui chegando aqui na cidade de São Gabriel da Palha, esse belo pôr do sol aí. Logo, logo chega na cidade, deve estar próximo já de São Gabriel. Olha que pôr do sol espetacular. Já estamos aqui dentro da cidade, São Gabriel. São Gabriel, cidadezinha pacata, bacana. Passei algumas vezes de dia aqui, até bacaninha a cidade. Não passei muitas vezes aqui, poucas, acho que umas 4, 5 vezes só. Geralmente direto, nunca andei dentro da cidade assim para me conhecer. Sempre nessa rodovia aqui, que só corta ela. É, corta por dentro aqui e passa direto para o sentido Nova Venecia. Está escurecendo já, está bem escuro já. Uma gravação rápida aqui, porque a noite não fica muito legal. Olha só. Olha só. Olha só. Já está saindo da cidade. Já está saindo da cidade. Finalmente. Beleza? Até a próxima. Fui. Tchau.